Vocês sabem o que faz um chefe de equipe do Moto 1000 GP? Vamos descobrir. Estou aqui com o Gerê e ele vai contar para a gente exatamente isso. E aí? E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Moto 1000 GP e nessa vez como chefe de equipe. A gente como chefe de equipe, a gente cuida das motocicletas, cuida da parte de manutenção, ajuda na monitoria das motocicletas. Antes de vir para o campeonato, a gente faz um check-up geral na motocicleta. Vem aqui para a corrida, confere de novo, porque as motocicletas sempre dão alguma coisinha ou outra. Auxilia os pilotos aí na organização para poder pegar a ficha de inscrição. E é isso aí o trabalho nosso. Então, chefe de equipe basicamente é tudo, né Gerê? É todos os bastidores do que acontece antes dos pilotos irem acelerar na pista.